Música Mark Lambert é americano radicado no Brasil. Músico de mão cheia e especializado em vários ritmos, mas o que arrebatou seu coração foi a boa MPB que ele aprendeu ainda criança. Durante a década de 90 foi diretor musical da cantora Astro de Gilberto. E é uma referência quando o assunto é mesclar MPB e Jazz. Muito bem-vindo, Mark Lambert. O Papo no Café de hoje é com você. Posso pôr? Vamos lá, pode pôr, por gentileza. Hoje, ao contrário, eu sempre sirvo o entrevistado, dessa vez o entrevistado me serviu. Olha que honra. Estou acostumado de servir as pessoas. Ah, está certo. Vamos lá, então, ao gostinho desse café, começar a nossa conversa. Me conta, como que você descobriu o Jazz? Como que você se apaixonou por esse ritmo? Ah, foi através dos meus pais. Meu pai faleceu no ano passado, minha mãe está viva. Mas os dois amavam Jazz. E música brasileira. E eu lembro, nos anos 60, quando eu era moleque, eles botavam muito disco para tocar de João Gilberto, Astro Gilberto, Jobim. Que coincidência, né? É, tudo essas coisas, além do Cal Basie, do Miles Davis, de tudo do Jazz. Então, na minha casa, eu sempre ouvia essa música. E fez parte da minha história. E, acaba que eu morei, estou morando 12 anos no Brasil, tem história toda com o Brasil também. E tem muito a ver. E sempre quando eu faço show, eu tento contar essa história dupla. Porém, esse show de corpórdono é rosa dos dois compositores consagrados, que tem a ver com minha nova terra, minha antiga terra. Como que você chegou nesse seu novo trabalho, né? Porque você faz uma mistura aí, né? De MPB com Jazz e apresentando aí esses grandes nomes da música. Como que você chegou nesse trabalho? Ah, eu sou grande pesquisadora, né? Quando eu não estou fazendo shows, eu pesquiso muito a música. Especialmente música brasileira. Desde que eu cheguei em 2004 para morar aqui. E sempre me fiquei espantado, o nível das músicas do Novo Rosa. Além da quantidade que ele fez, em pouco tempo ele morreu com 26 anos e fez 250 músicas. Imagina se ele tivesse vivido mais uns 20 aí, hein? Nossa, é incrível, é. E corpórdono, viveu até 76. É mais parecido com a vida com George Gershwin, que faleceu com 37. E, mas, sempre gostei das músicas dele e achei uma coisa estranha da letra. Fazendo comentários sociais, que eram um pouco usados para a época. Igual com o Paul Porter, nesse sentido. Então, pensei, seria interessante misturar os dois compositores. E brinco com a roupagem também. Tem muito Paul Porter vestido na música brasileira. Tem muito Noel vestido no Jazz e Rhythm and Blues. Para ter esse intercâmbio engraçado. Pois é, inclusive eu estava lendo, né, estudando aqui para poder vir ao programa. E uma das coisas que eu li bastante a seu respeito é justamente você pegou uma música americana e a brasileirou. Sim, sim, adoro fazer isso. E conta um pouquinho desse processo, né? E por que você gosta tanto de trazer esse ritmo brasileiro? Porque, engraçado, quando eu morei em Nova Iorque, 20 anos, principalmente toquei muita música brasileira. Toquei 10 anos na banda da Estúdio Gilberto. E foi engraçado, porque desci para encontrar vocês. Você não estava aqui, subi, recebi um e-mail da Estúdio Gilberto. Agora, me perguntando, desci e perguntando. Foi muito bom tocar com ela. Aprendi muito sobre a música brasileira. Tinha brasileiros e americanos na banda dela. Mas, quando eu cheguei no Brasil, pensei, ninguém quer ouvir o gringo cantar samba, gosta a noite inteira, uma música. Com esse sotaque, imagina, né? É interessante, mas não se tortura a noite inteira. Então, eu vou aprofundar mais a música em inglês da minha terra. Mas, usufruindo todos os ritmos que aprendi, tem vários. O Brasil é uma tesoura rica de ritmos. Cada região tem um estilo diferente, né? E achei interessante de usar isso para contar a minha história um pouco. Misturando e vice-versa, pegando músicas brasileiras e botando na roupagem americana. Foi muito difícil esse processo de transformar os acordes aí, de trazer esse ritmo? Para mim, não. Não, porque é muito natural. Não sei porque eu vivi entre os dois mundos. Mas, é, ele leva uma certa sabedoria de entender, respeitar ainda o que tem no original. Não forçar para uma coisa ser outra. A coisa ainda tem que fluir, como fluir na língua principal. Mas, achar um jeito que... E tem muita música americana e música brasileira. Tem muita coisa a ver, especificamente por causa dessa introdução do ritmo africano. Então, o Jobim falou uma coisa meio polêmica, mas ele falou, só tem dois lugares no mundo que tem swing de verdade. Brasil, Estados Unidos, talvez um pouco lugares no Caribe. O resto é uma valsa. Claro, tem muitas músicas boas no mundo inteiro. Mas, essa coisa específica entre a harmonia europeia e o swing do ritmo africano, que informava tanto o jazz quanto o samba. Para mim, é fácil mexer com isso. Porque essa é a minha mina fértil. Olhando assim, friamente, parece dois ritmos muito distantes. Mas, se a gente for ver como você está colocando, né? Na raiz ali, é uma raiz africana, né? Com os negros, enfim. A música brasileira é totalmente influenciada, né? Totalmente. É também a coisa que é desafio de você anotar. Porque os ritmos caem entre as divisões de música erudita. Então, se a pessoa não sabe tocar samba, você não pode dar a partitura e ela vai aprender. E tem que escutar, mesmo com jazz, não pode olhar na partitura. Oh, vou tocar jazz. Não. Tem que ficar dentro dela. Inclusive, os melhores jazzistas são os de improviso, né? Claro, claro. Os que improvisam, não os que ficam ali. Sim, a partitura é só um partido para começar aquela viagem. Mas, é muito... Por isso é bom que estou morando aqui. Porque eu fico mais dentro da cultura brasileira. Do que pensando no Brasil, morando em Nova Iorque. Aqui está no meu ouvido. A cultura faz mais sentido, né? Tudo. O que mais te chama a atenção da nossa cultura? Uff! Tem muito a falar sobre isso. O café, que você já comentou comigo, né? É uma das coisas. Acho que a coisa mais marcante, eu acho que é o calor das pessoas. Que eu acho muito bom. E a maneira que vocês lidarem com o tempo. Mas tem um lado ruim disso também. Tem um lado ruim que as pessoas, às vezes, o comprimento do tempo para uma pessoa de fora, né? Se alinhar. Mas tem esse lado de... Você não planeja muita coisa no mesmo dia. Então, você pode tomar café com uma pessoa. E depois isso vira. Ah, vamos andar para a praia. Ah, depois vamos ver essa banda aqui. Em Nova Iorque, a gente compartilha muito. A gente bota, ok, café com você, uma hora. Depois tem que descobrir isso. Depois tem que descobrir. E a gente fica refém em nossas agendas. Aqui é mais luz, mais fluido. Eu acho que isso é mais saudável viver assim. Influencia nas composições também? Ter esse tempo mais solto? Sim, porque a música é assim. É tudo. Quando você tem que compor, arranjar, você tem que ser muito aberto de a coisa maior do que você. E deixando as ideias entrarem e não fica tão mental planejando tudo. Tem que deixar espontaneidade. Tem essa palavra? Espontaneidade. Entrar. Está muito bem no português. Então, faz sentido para mim. Faz sentido como a relação do culto com a música e maneiras de tocar e tudo. Quanto um pouquinho para a gente da sua formação, né? Onde você estudou? Como foi a sua formação musical lá nos Estados Unidos? Eu comecei como trompetista. Só que tinha aparelho nas minhas dentes naquela época. E estava ruim. Isso no colégio? Isso foi tipo com 9, 10 anos. Mas foi o pior músculo da escola. Porque tocando, sangrando por causa dos fios e tecnologia de aparelho. Nessa época não foi como está hoje. Não é como hoje. Então quase desistiu. E para um Natal, meus pais compraram para o meu irmão uma bateria brincadeira para o meu irmão. Tocou um dia e perdeu o interesse. Eu peguei e coincidentemente começou a tocar com música brasileira. Que eu ouvi meu pai botando discos. O meu pai sacou. Porque ele tocava um pouco de trompete. Que eu tinha um jeito de ritmo. Ele falou, eu vou pagar para aulas de bateria para você. Então eu comecei a estudar bateria. E no meu primeiro aniversário, depois disso, ganhei uma caixa. Não tinha condições de comprar um kit inteiro. Uma caixa. Próximo Natal, ganhamos um bumba. Próximo aniversário, um timbal. Até criar um kit de bateria. E eu era baterista. Tocando banda de garage rock. Na época, o guitarrista da banda morava longe. Sempre deixava a guitarra na minha casa. E foi para casa, porque eu precisava de carregar. E eu peguei e comecei a aprender as coisas. Entrei mais na onda de harmonia. E mudei meu professor. E comecei a estudar guitarra. E dali, eu me engrandei. Eu quero ser músico. E eu fui para a Berklee School of Music em Boston. Por quatro anos. Estudar lá. Saí e entrei na vida profissional. Conhecendo músicos em várias partes do mundo. E viajando. Estou aqui hoje com você. Muito bacana. 44 anos de carreira já. Só isso? Só. Tem muito mais, né? Bom, você foi o curador do Rock Street no Rock in Rio. Não fui curador. Conta um pouquinho para a gente das experiências. Não, eu não fui curador. Eu fui arranjador. O curador era o Bruce Henry, meu amigo. Nós dois fizemos arranjos para o Rock Street Big Band. Que o tema do nosso palco era Inglaterra. Tudo tem que ver com uma coisa de lá. A gente pegou um ano todos os Beatles, todos os Rolling Stones. E fizemos arranjos misturando o ritmo brasileiro com coisa mais jazzística. que foi uma experiência bem rica. Fiz quatro Rock in Rio. Que bacana. Dois no Rio, um em Lisboa e um em Las Vegas no ano passado. Legal. Vai ser muito bom. O de Las Vegas foi bem interessante, né? É engraçado voltar para a minha terra com o Rock in Rio. E trabalhando com um pouco de música brasileira, né? É, o estilo brasileiro, é. Muito legal. E a sua amizade com a Sônia Braga. Conta um pouquinho para a gente. Como que surgiu? Sim, eu conheci a Sônia 23 anos atrás. E a gente namorou um tempo e eu namorou, não deu certo, mas a amizade ficou e ela sempre me ajuda. Ela tem um bom olho visual, ajuda nas coisas da coreografia, do figurino dos meus grupos. Ela é ótima com desenho gráfico também, faz muitos flyers. E virou amigo, amiga da minha mulher, que é atriz também da minha filha. É uma pessoa querida e através dela eu conheci a Maria Braga, minha produtora, que está aqui comigo hoje e a família toda. Muito bacana. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre o seu projeto que mistura o sapateado junto com a música. Sim, sim. Conta um pouquinho para a gente. Como é que surgiu também essa ideia? Esse ritmo? Foi coincidência que, duas anos atrás, eu estava aqui com esse grupo, chama Sagi Batu. Esse nome foi inventado, o meu parceiro Stephen Harper, o sapateador, que fala dos integrantes do grupo Sagi Batu, Sagi Sapateado, Gui de Guitarra, Bá de Bateria e Tuba. Ah, é uma composição. Porque tem guitarra, bateria, tuba e dois sapateadores. Então, esse grupo mistura sapateado, que é uma forma americana, mas que está pegando fogo com a nova geração aqui no Brasil agora. E o Stephen Harper é provavelmente o melhor sapateador do América Latina. E ele, meu amigo, meu vizinho no Rio, falou dessa ideia de misturar as coisas. De maneira interessante, normalmente você tem música e dança, um fica no primeiro plano, tipo dança e a música fica por trás. É como se fossem coisas muito distintas e não é, ainda mais o sapateado. A gente até dança, de maneira que eles sapateavam, dá para ver como o som do sapateado integra percussivamente no lado musical. E é uma mistura boa, é quase inédita. Eu nunca vi nada igual dessa mistura. E estamos na estrada fazendo shows e temporadas também. Muito bacana. Tem alguma coisa ainda de Bossa Nova que você quer estudar e que você pensa aí daqui para frente, né? Ah, é. Bossa Nova, como o Caetano falou, Bossa Nova é foda. É a música dele, né? A música que eu lembrei quando era criança, esse ritmo, essa leveza, swingado, mas é cool. Claro, foi uma mistura de música brasileira e música americana. E é um híbride. Já estava me chamando naquela época. Talvez seja por isso que te chama tanta atenção, né? É, e acaba casando com uma brasileira, tem filha aqui. Tudo através daquela primeira pitada de Bossa Nova. E também eu gosto de pegar músicas americanas bacanas e botar no ritmo de Bossa Nova e mexer com sensualidade. Especialmente músicos tipo punk rock, coisas que têm nada a ver com gênero e botam um subtexto completamente diferente com esse Bossa Nova embaixo. Muito legal. E como foi a sua experiência? Você já comentou um pouquinho, mas com a Astrid. Como que foi? A Astrid foi ótima. Ela tinha uma banda na época chamada Bob's Diner. Era uma banda de jazz instrumental. E tocava no mesmo lugar cada semana. E vários artistas lá eram nossos convidados especiais, incluindo Toninho Horta, era o compositor guitarrista mineiro. E ele estava fazendo o show e ela foi no show. E por coincidência o meu gerente lá falou, ah, semana que vem vai ser a Astrid Gilberto, pode anunciar. Então eu anunciei, ah, semana que vem vai ser a Astrid Gilberto, nosso convidado especial. Todo mundo, uau! Eu não sabia que ela estava lá no show. E depois alguém me apresentou, eu falei, oh, é um grande prazer te conhecer. Ela falou, não, eu vou estar aqui semana que vem com você. De jeito nenhum. Falei, o que vai ser? O meu gerente falou, foi uma confusão grande, mas viramos amigos. E ela me contratou a tocar uma música no disco dela, uma música bem funkeada, estilo americano. Ela gostou, falou, ah, mas pena você só toca música americana, porque meu guitarista saiu da banda e eu preciso de um substituto para ela. Eu falei, mas eu toco música brasileira. Como assim? Eu falei, eu escutei música brasileira desde criança. Então, toca uma coisa para mim. Eu toquei, eu não sei, algo de bebê, uma coisa. Ela falou, está contratada. Na hora, ela me botou na banda, sabendo que eu toquei com ela dez anos. Viajei para o Japão três vezes, a Inglaterra várias vezes nos Estados Unidos. E uma experiência muito, muito gratificante. E comproduziu dois discos com ela também. Entre outros, né? Entre outros. Porque também as suas parcerias são vastas, né? Sim, sim. São inúmeras. Você gosta muito de compor com outras pessoas? Sim, sim. Eu gosto do intercâmbio. Você tem ideia, você mostra para outra pessoa. E a maneira que ela olha nisso e transforma outra coisa. Uma maneira que você não pensaria. E você, oh, é. Então, a coisa fica se transformando até chegar uma coisa requintada. É muito bom esse processo. Então, eu vou fazer isso o resto da vida. Que bom. Continua mesmo, Marcos. Está dando muito certo. Obrigado. Muito obrigada, viu? Pela sua presença aqui no Papo no Café. Obrigado, Alexandra. Foi uma delícia poder conversar com você. E espero encontrar em breve. Espero que sim. Muito obrigada. 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 Obrigada.